A gente não foi criada para ser dona do nosso próprio negócio, então a parte da administração para mim é bem difícil. Eu tenho aprendido bastante aqui com as meninas da Casa Autoral, mas eu ainda tenho muito o que aprender. E também quando eu preciso de orçamentos ou de novos produtos aqui para o salão. Eu noto que por ser negra as coisas são mais difíceis. Quando as pessoas veem minhas fotos no Instagram, as coisas ficam mais complicadas porque elas acham que eu não tenho poder aquisitivo, eu não tenho entendimento sobre aquilo que eu falo. Eu acredito que a minha contribuição seja ajudar muitas mulheres e homens a aceitar o cabelo natural, que eu acho isso muito importante para a autoestima e até a forma como a pessoa se posiciona na vida. Isso aconteceu comigo e eu vejo isso acontecer bastante aqui no salão. Eu não faço parte de nenhum grupo aqui em Bauru, mas eu noto que nós negros a gente tem se unido muito mais e um acaba indicando o trabalho do outro e isso foi um movimento bem bacana. Desde que eu comecei a trabalhar com a Afromix em 2013, eu sempre enfrentei muitos obstáculos para me colocar ali no espaço do empreendedorismo. Então, nunca consegui acessar crédito, por exemplo, para investir no meu negócio. Eu sempre tive que estar trabalhando em outro lugar para poder financiar os meus projetos, os meus trabalhos. Então, isso era uma coisa que dificultava muito. A gente não tem muito acesso a essas informações de gestão financeira, de como administrar o negócio. Então, no começo a gente apanha muito, no começo a gente perde muita grana, a gente faz muita coisa errada justamente por não ter conhecimento. A gente sabe que tem lugares que fornecem informações, cursos, capacitação, mas muitas vezes esses lugares, essas informações não chegam até os empreendedores negros, até o afroempreendedor. Eu espero que cada vez mais mulheres negras possam se aprimorar, se aperfeiçoar, serem capacitadas para ocupar cargos no empreendedorismo brasileiro e que a gente cresça cada vez mais. Então, vamos lá.